Projeto de extensão. O que é e como eu crio um? Olá, pessoal! Meu nome é Marília Rios e esse é o canal do EduCambas. Não deixe de seguir, compartilhar, dar um like e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Hoje a gente vai trazer para você oito perguntas fundamentais que você tem que fazer antes de começar um projeto de extensão. Bem, pessoal, a extensão está cada vez mais ligada ao ensino superior e agora até já está no currículo. A curricularização da extensão mudou toda a nossa relação com esse processo tão importante que a gente tem que vivenciar dentro das universidades. Então, por isso a gente trouxe aqui oito perguntas fundamentais que você precisa fazer, que você precisa pensar antes de começar um projeto de extensão. Primeiro, vamos conversar aqui sobre o que é um projeto de extensão, certo? A universidade tem um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. A extensão tem o papel de articular o ensino e a pesquisa junto à comunidade, levar o que está acontecendo dentro da nossa universidade, o que está acontecendo dentro da instituição, para a comunidade e para a sociedade. Então, é tornar os processos de aprendizagem e as pesquisas da universidade algo relevante para a comunidade e para a sociedade. Então, a extensão é a parte desse tripé que vai relacionar os saberes acadêmicos com os saberes populares. A gente vai realmente falar, olha, o que a universidade está produzindo e que a gente precisa levar imediatamente agora, durante o processo, para a comunidade. Bem, agora que a gente já lembrou mais ou menos o que é um projeto de extensão, eu trouxe aqui algumas perguntas para você refletir antes de começar a desenvolver um, que vão te dizer, te nortear na hora de montar e desenhar o seu projeto de extensão bem legal e aplicável. Primeira pergunta relevante é Você acredita que o tema do seu projeto é relevante? Antes de tudo, para começar, você tem que dizer É relevante? Para você faz sentido? Se sim, vamos embora! Segunda pergunta importante que você deve fazer é O projeto se destina à comunidade externa? Realmente o meu destino e o foco e o objetivo do meu projeto é atender a comunidade e a sociedade? Se sim, beleza! Terceira pergunta importante e vale a pena refletir O meu projeto realmente relaciona as demandas da comunidade com o ensino e pesquisa da universidade? Às vezes a gente vê alguns projetos de extensão que não tem nenhuma relação com o que o pesquisador ou o professor está vivendo dentro do próprio curso, dentro da instituição É muito legal que faça sentido que você esteja realmente levando a comunidade interna levando os alunos, os professores, todo mundo da universidade para a comunidade externa, fazendo uma ligação Se o seu projeto rodaria normalmente sem nada do que você faz na universidade então ele não é um projeto de extensão Isso é muito legal para refletir Então o projeto tem que ter a ver com o seu perfil e com as pesquisas que você faz O que você faz dentro da universidade tem que estar correlacionado com o seu projeto de extensão Quarto ponto importante O projeto contempla os alunos da graduação É muito importante que a extensão tenha como foco que os alunos da graduação participem dessa extensão Por que eles têm que participar? Porque eu estou fazendo uma integração de pesquisa e de ensino com a extensão Então se eu não envolvo os alunos, eu não estou envolvendo a minha comunidade acadêmica Então o seu projeto passa pela participação dos alunos Isso é indispensável Até porque é muito importante que eles sejam muito ativos em todo o projeto de extensão Os alunos universitários são os mais ativos nesse processo Eles que vão fazer o projeto rodar todo E a quinta pergunta que vem dessa O seu projeto tem uma fundamentação teórica e os objetivos conversam com a metodologia Faz sentido a fundamentação teórica os objetivos para atender a comunidade com a metodologia que você adotou? Essa pergunta é legal A sexta pergunta que você precisa fazer é para você refletir Esse projeto pode ser ótimo, pode ser lindo Mas a pergunta que você precisa fazer é Ele é viável para mim? Esse projeto é viável para mim? Esse projeto é viável para o meu curso, para a minha instituição? Esse projeto é viável para a universidade? E esse projeto faz sentido na comunidade que eu estou inserida? Porque às vezes a gente tem uma ideia de um projeto mega, muito lindo e fala, cara, muito bom, mas ele não é viável para você Você não tem tempo suficiente de casa na instituição ou então não dá tempo de fazer tem outras atribuições Então, primeiro, o projeto tem que ser possível tem que ser viável Então, para isso, você precisa ver se você tem tempo para poder se dedicar e se faz sentido esse tamanho desse projeto cabe dentro da sua semana Isso é muito importante Sétima pergunta importante de fazer e se você quiser mais vídeos sobre isso, comenta aqui o que a gente faz Você consegue criar indicadores para cada um dos objetivos que você desenhou no seu projeto? É muito importante você ter indicadores Todo projeto tem que ter indicadores E o projeto de extensão tem que ter indicadores que, óbvio, vão envolver a comunidade porque o seu foco é a comunidade Então, olha para o seu objetivo para cada objetivo do seu projeto e vê se esses objetivos têm indicadores os objetivos específicos e o objetivo geral E, por último, tenha em mente qual é o tempo de execução do projeto o tempo de elaboração e o tempo depois de validação de tudo o que foi feito Às vezes a gente começa um projeto meio que, né, meio assim e aí não tem muita noção do tempo que ele tem que durar quantas vezes você vai fazer o que vai fazer, o que não vai fazer Então, primeiro, verifica Olha, eu tenho esse tempo para me dedicar para pensar no projeto Então, eu só vou começar a executar realmente a extensão daqui a três anos Daqui a três meses ou três anos mesmo, dependendo do projeto Então, a elaboração já faz parte do projeto desde que você tenha, claro, os objetivos que estão ligados à extensão e tudo mais Então, desenha o tempo que você tem para elaborar Desenha o tempo que você tem para se dedicar o tempo que você tem para envolver as pessoas e o que as pessoas podem fazer Se você tem ali universitários todo mundo que está afim de fazer isso Então, monte um cronograma possível com folga porque se tiver algum problema está tranquilo, dá para resolver Bem, pessoal, esse vídeo tinha o objetivo de trazer essas oito dicas importantes oito dicas não oito perguntas que você precisa fazer para você entender se o seu projeto realmente é de extensão se ele faz sentido se você pode fazer se você tem tempo, se você não tem ele é bem legal Se você quiser saber mais vídeos saber mais coisas sobre esses pontos que a gente colocou comenta aqui Se você quiser entender como montar os indicadores como pensar tempo como fazer um cronograma o que é um projeto de extensão mais detalhadamente comenta aqui o que a gente faz Não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que vai achar relevante Curte aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e segue o canal Um abraço e até a próxima Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço E aí